Música Eita, meu Deus do céu Conseguimos passar Olá, meus amigos e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado Graças a Deus Falco do momento A Nanindewa Aqui no Pará Do ladinho aqui, gente Tem, né? Acho que é isso mesmo Acho que é a Nanindewa aqui, ó Caramba O sinal tá aberto Ai, já deu um enrosco ali, ó Tão aqui vaziozinho, gente Descarregamos ontem, né? Paquetinha ficou no posto Aguardando ali uma carguinha E até agora nada, ó Tá ruim, pode cá, viu? Vice Como diz o povo Tá bem buenzinho, ó Mas tem uma mais ou menos engatilhada, sabe? Mais ou menos Não tá... Nossa, tá muito ruim o solete pra cá Muito ruim, gente Dá pra apagar o óleo e a boia É, tá... Tá muito bom, não, ó Agora eu não sei o que... Se é porque... Mudou, né? A maioria tá pro outro lado Não sei o que acontece, gente Não sei o que acontece Sinceramente Por que que tá tão ruim o freio de pôr de cá Mas temos que ir, né? Fazer o quê? Vamos ver o que que dá aí Mais ou menos ali Pra poder voltar Tá batendo é tudo aqui, ó, gente É obras, é tudo mais Olha, até ontem ali Um inscrito lembrou De quando eu saí com o baú E bati nessa esquina ali, né? É... Agora a gente colocaram uma placa Bem no início, sabe? Colocaram uma placa lá Mas uma placa desse tamanho Mas enfim Colocaram, né? Que é pro... Sentido... Os pé de breque, né? Pro lado de cá E pra caminhão pro lado de cá Tá? Agora tá certo ali, sabe? Porque senão a gente fica, né? Naquela, não sabe pra onde vai Porque é muita divisão aí De boxes Não sei nem como é que chama Esse bagulho aí E aí a gente fica perdido, né? Tem que ter sinalização Agora colocaram uma plaquinha Bem no início Lá embaixo Num viaduto assim, sabe? Parabéns, ó A capital tem que ter Muita placa Muita placa Porque É... Por mais que hoje Você usa GPS Isso e aquilo Mas tem que ter placa Tem que ter sinalização E vamos então, gente Tô indo aí, ó Sentindo Vou ver se sai essa carga, né? Não sei, na verdade Vamos ali pra... Aqui pela 316, né? Ou nós vamos pra 010 aí, tá? Mas... Vamos ver mais tarde Vou reportando aí pra vocês, tá bom? Caramba, olha só BR-316 aqui É o palco Pensem a chuva Ai, graças a Deus Tava me assustando, ó Cê tá doido Me assustei agora Muito forte a chuva Dando uns pancadão Uns pancadão Que olha Ai, não é a tua, né? Também que abre Essas buraqueiras Pra lá de cá E isso aqui Pro lado de cá, gente Pro lado do Pará Sempre foi bom, sabe? O asfalto Mas já começou a abrir buraco Imagina o lado do Maranhão Como é que não tá, né? Aqui o Maranhão Sempre foi péssimo ali Vamos ver como é que vai tá Faz tempo que a gente não vem pra cá E eu tinha falado pra vocês Que, né? A gente não tinha carga e tal Já surgiu uma carguinha Na saída do Belém Olha a sorte da paquitinha E agora estamos indo aí, ó Pedalando a bicicletinha 316 mesmo, né? Diretão aqui, ó Vamos aí Então Carregar Aí amanhã Vocês não percam o vídeo da manhã, tá? Vocês vão amar Tenho certeza Hoje é meio, ó Curtinho aí Só pra não deixar, né? Sem vídeo mesmo, tá? E não esqueçam, gente Nossa, ninguém acertou ainda, né? Ninguém conseguiu achar, na verdade Nossas cotas premiadas ali, tá? Temos dois números disponíveis ainda aí pra vocês E quem achar E quem achar Dois mil reais pra estar levando na hora E além de tudo, né? Tá concorrendo aí aos vinte mil no Pix, tá bom? Aí teve gente se perguntando Pra quando que vai ser o sorteio Eu vou... Eu preciso vender mais alguns números aí, gente Tem que... Vender mais alguns Pra daí a gente conseguir Sortear logo aí, tá bom? Mas vou me forçar bem pra vocês Então é isso aí, ó Amanhã tem mais Da nossa novelinha da vida real Vou... Vamos ver o que vai dar lá, né? Se tem que a gente andar A gente dá... Ó, tem uma pernada aí, ó Pra gente poder chegar No carregamento, tá? Então amanhã tem mais aí Não percam Nossos próximos capítulos Que vai estar Dez Muito legal Até amanhã, então Beijo, beijo E fiquem com Deus